Ouvir me ser vejo A gravação Ela não tem conta do meu dedo Ela já conhece meu passado Quando ela tá me honra A gente me vê A gravação 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 Eu falei que Sou um volante A outra Diz que sou um volarino Se eu pudesse Ganhar com a sua Não estaria Nesse embaraço Você Que faz Eu sou uma Feliz Porque não Acho certo O que vai A 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 Ah, 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 ah.